Bom, Pomerode se prepara para receber a 13ª edição da Pomerlan Fest, também conhecida como a Festa do Borrego. Vamos acompanhar com a repórter Isabela Dota as informações. Oi Vanessa, boa tarde para você, para todos que acompanham o Ver Mais. Pois é, mais um final de semana de festa típica aqui na nossa região. Acabamos de sair de um super final de semana, com festa ali na Pertut, que você participou. Nossa equipe esteve presente em peso por lá e agora entramos em mais uma festa lindíssima que tem aqui na nossa região, dessa vez na cidade de Pomerode, que é a Pomerlan Fest. E esse ano promete muita novidade, muita atração legal também, viu? E é isso que nós vamos falar agora, porque é terça-feira, mas o pessoal já tem que começar a se programar para o final de semana, afinal essa sexta-feira já começa a festa. Este ano vai ter muita comida típica, vai ter o desfile tradicional, vai ter uma mini fazendinha, pratos que também são preparados com o borrego, que é uma das características bem fortes da festa e muito mais, né? É uma festa que tem atrações para toda a família e que o objetivo principal é buscar manter aquela tradição forte que o povo de Pomerode tem ali com a vida no campo, né? E isso fica ali bem claro durante a festa. No ano passado, para a gente ter uma noção, foram 15 mil pessoas que passaram pela festa ali na cidade de Pomerode. A expectativa é que esse ano seja bem parecido e quem sabe supere esses 15 mil de público do ano passado. A Feira de Animais, para a gente já ter ali um spoiler de como é que vai ser, vai ser uma referência em qualidade de vários bovinos, equinos, também vai ter as ovelhas, tudo isso e muito mais. A expectativa são de 100 animais de sítios ali da região e que demonstram a qualidade dos animais do campo que vivem aqui em Santa Catarina. Este ano, a atração principal, olha, é nada mais, nada menos que Fernando e Sorocaba. Para quem é fã de um bom sertanejo, já fica aí o convite. Eles vão fazer, inclusive, o encerramento da festa ali no domingo a partir das 8 horas da noite. Agora vamos falar dos ingressos, Vanessa. Na sexta-feira, que é o dia que começa a festa, que já começa com desfile, é a partir de R$ 15,00, R$ 15,00 para os moradores da cidade de Pomerode, mas tem que levar comprovante de residência. E para quem não é morador de Pomerode, fica o valor de R$ 25,00 para turistas. Já no sábado, se mantém esse valor de R$ 15,00 para os moradores de Pomerode, mas sobe para R$ 30,00 o valor para os turistas. E no domingo, que é o dia que tem o show nacional, o encerramento da festa, fica R$ 15,00 para todo mundo até as 2 da tarde. E passou das 2 da tarde, esse valor fica R$ 60,00 para todos também, independente se é morador ou não de Pomerode, considerado turista. Então fica esse convite aí para a população aqui da nossa região, aproveitar essa festa, que vai contar muita história da cidade de Pomerode. já é no final de semana, aí na sexta-feira, dia 16, que começa. O pessoal já se programa aí, que vai ser um baita evento aqui na nossa região. Volto com você aí no estúdio.